Localizado na praia de Pitangui, distrito de Estremóis, Rio Grande do Norte, existe uma lenda muito antiga contada pelos povos indígenas que perpassa de geração em geração. Trata-se do Montas Gamileiras, nela é contada a história de duas águias que ali habitam e protege o lugar. Mas protege de quem e do que? O Montas Gamileiras é muito conhecido pelos moradores de Pitangui, é um lindo cartão postal vista ao longe por quem caminha pelas dunas ou turistas que ali trafegam nos passeios de bug. Tudo começa com a história de dois irmãos que viviam se aventurando pelas dunas. Toda comunidade tinha uma regra e todos tinham dever de segui-la. Nunca subi no Monte das Gamileiras, pois pessoas misteriosamente desapareciam daquele lugar. Paiú é uma comunidade desse que ninguém pode subir naquele Monte das Gamileiras. Você tá na conversa de um monte velho? Rapaz, sei não, viz. Parece que pessoas já podem ser puladas. O que eu sei é que quando o povo desaparece é quando enche o bicho de ouro. É sério mesmo esse negócio de tesouro? E assim foram, felizes da vida, em busca do tesouro perdido, desobedecendo todas as regras da comunidade e principalmente dos seus pais. A gente vai mesmo? A gente vai, meu amigo. Você vai, meu amigo. Vou, vamos ver. Vamos lá. A gente vai ficar rico 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 E assim a lenda se cumpria Os dois irmãos se transformaram em águias Tornando-se protetores do tesouro e daquele lugar O Monte das Gamileiras